Salve, salve galera do canal do Mexicano, Mexicano! Tu viu o que aconteceu? Estão deixando a gente sonhar, Mexicano! Eita, legada! Era pra ter terminado, Goiás 3, América 2, mas no final o juiz tomou o último gol do Goiás. Simplesmente assim, tomou. Sempre lembrando a vocês, se você ler o canal do Mexicano, dá uma olhada se tu tá inscrito no canal do Mexicano, porque o YouTube tem umas feripécias de tirar a inscrição da gente. Bom, deixa, aproveita e deixa o like. Quando você deixa o like, você tá falando pro YouTube, pra plataforma, que você gosta desse conteúdo. Quando o Mexicano colocar algo novo no canal, você será informado. Bom, lembrando a você que estamos sempre no oferecimento de farmácias planalto. A farmácia com o melhor estoque e preço da região. Deu dor de cabeça? Tá gripado? Tá com algum problema? Quer um medicamento? Liga farmácias planalto 3482 1717, 3482 1717, ou então você liga pro celular 8805 3878, 8805 3878. Administração Germano Moreira. Germano Moreira, um abraço grande, meu querido amigo Germano Moreira. Sempre lembrando a você também que estamos no oferecimento de Chico Quebragalho, o bar e restaurante Chico Quebragalho. Hoje a galera tava reunida lá, tomando a sua gelada, brindando os gols do Goiás, né? E secando o time do América e outros torcendo pro América e secando o Goiás. É assim mesmo. Então, se você tá querendo tomar a gelada, vá no bar do Chico Quebragalho. Quer comer o espetinho? Chico Quebragalho. Quer bater um, né? Um rangozinho da hora? Chico Quebragalho. Lá também tem serviço de mercearia. Então, deixar pra você aqui ao lado da faculdade CDL, lá na 25 de março. Chicão, um forte abraço do mexicano. Bom, galera, final de jogo. Final de jogo era pra ter sido o Goiás 3, América 2. América é um dos nossos maiores concorrentes. Hoje o América tem a mesma pontuação do Ceará. Aí, com o empate de hoje, né? Porque era pra ter perdido, a verdade era pra ter perdido. Mas mexicano, será que o Goiás jogou tão bem, jogou solto, né? Aquela marcação no meio, boa, né? Teve mais chances de ganhar o jogo. Ganhou o jogo e já estomou. Será que não foi por causa daquele galhardo, né? Que influi, que é uma laranja podre no meio do elenco? Porque ele gera uma laranja podre no rival que a gente tem aqui, né? E aí ele foi pro Goiás e virou aquela laranja podre. Não, mexicano? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque o galhardo não está mais sendo um atleta de futebol. Não está mais jogando para o time. E o Ulisca sabe disso. E o Ulisca, o Ulisca não. O técnico do Goiás, que eu esqueci, o Ulisca é o do América. Sabe disso e ó, tirou ele da jogada. Só que... O problema não é esse. O problema é que eles têm... Não consigo parar de ir, mano. Mas cancelou! Só deixa o like e compartilha. Sabe por quê? É a dupla de zaga do Goiás. É o Lucas Ibeiro. O Lucas Ibeiro, mano... Fez o pênalti contra o Vila Nova. Deu a vitória para o Vila Nova. Cabeça com o braço não esticado, ó. E hoje ele deu um puxão. Quase acaba tudo para o Goiás, mano. A dupla de zaga é Messias e Lucas Ibeiro. Vai morrer mexicano! Uma pirueta, duas piruetas. Ai, meu filho. Não dá, não dá. E o Goiás ficou na frente duas vezes. Duas vezes. Ficou na frente três, né? O juiz tomou. E aí foi bom para a gente. Porque quem é o concorrente da gente? Não é mais o Goiás. Eu acho até que o Goiás, né? Jogou a cartada final. Nesse 2x2. Quem era obrigado a ganhar? Porque tinha 48 pontos. Um ponto atrás do Vila. Né? Era o time do América. O América do Luiz Cadoido. E o Luiz Cadoido reclamou a semana inteira que o Sport... Tinha três jogos dedicados. E o Sport foi levar uma trombada do time do Operário, né? Futebol tem dessas coisas. Futebol não se ganha de véspera. E não se morre de véspera que nem peru. Tá? Então, meu irmão... E o Ceará, eu fico com a barba de molho. Porque no sábado... No sábado... Tem os jogos necessários do Ceará. Que é o novo Horizontino. Vai jogar contra o Mirassol. Pra nós, alvinegros... Nós, alvinegros, temos que torcer pela vitória do novo. E o novo ganhando... Me parece que ele assume a liderança de novo. Só que o novo ganhando... Ele segura o time do Mirassol. Que vem, se eu não estiver enganado, de duas derrotas. Né? E aí, o Ceará tem que fazer a parte dele e ir pra 51 pontos. Porque o próximo jogo também é duríssimo. Que pega o Santos vindo de derrota. Então, eu vejo o seguinte, cara. Como o futebol é maravilhoso. Os meninos me mostraram a... A rodada 32 do ano passado. Só tinha dois que subiram. Que foi o Juventude. Eu não lembro o outro. Mas... O esporte tava no G4. O próprio Guarani, que hoje é o fona dessa série B... Tava no G4. E não subiu, mano. E não subiu. E tem brigando. Se o Ceará chegar a 51 pontos... E eu espero que ele chegue. Né? Você... Você prova aí... Né? Que... Tá colado ali, faltando seis rodadas pra terminar. O Ceará foi a 51. Faltando seis rodadas pra terminar. É maravilhoso. Porque o América ganhou, foi pra 49 também. A tabela tá... Santos, que levou tromba. 56. Novo Horizontino, que vai jogar no sábado. Tá com 54. Pode ir a 57 e assumir a liderança. O esporte, que levou tromba. Dentro da ilha do Butico. Né? Ficou com 53. E o... E o... Vou falar mais. O esporte... Vinha de duas vitórias sobre dois concorrentes diretos. Ceará e Novo Horizontino, mano. Novo Horizontino foi. Toda vida eu confundo. Acho que ele ganhou do novo. Ganhou do novo, não foi? Foi do Mirasol. Toda vida eu confundo. E aí ele ganhou de dois concorrentes diretos. Com o Peppa, que não tava nem empatando pra ninguém. Só ganhando e perdeu com um operário tocando bola, aparecendo. Sabe? Foi surpreendente. Mais do que o do Santos. Eu achei mais do que o do Santos. Porque a Chape já aprontou pro Ceará. E o time do... Tem um amigo meu que participa muito do meu programa, do conteúdo. Ele bota muita cor no conteúdo. Eu leio todos os conteúdos. Viu, pegada? Leio todos os comentários. Ele disse mexicano. Não é o cara. É porque o time do Santos é um time preguiçoso. E eu acompanho esses Santos há mais de 15 anos mexicano. É um time preguiçoso. E a probabilidade do Ceará ganhar lá na Vila Belmiro é só o Ceará jogar com raça. Que ganha do time preguiçoso do Santos. Né? E aí você tira. O Mirasol perdendo, ele vai continuar com 50 pontos. Vai continuar com 50 pontos. O Vila e o América tem 49. Então, o Ceará ganhando, entra no G4, caso o Novo Horizontino ganhe do Mirasol. E eu acho, eu acho, né? Como analista de futebol, que o Novo Horizontino vai ganhar do Mirasol. Vai ganhar do Mirasol. Então, é a hora da onça beber água. Depois desse jogo, Ituano e Ceará. E, cara, eu vou dizer o seguinte. O Ituano tem 17 ou é 18 derrotas. Só que o Ituano faz gol também, viu? Ele larga tudo lá atrás e faz pra cima fazer gol. Se o Condé jogar com o Deluca e o Lourenço sem marcar ninguém. Porque os dois laterais já não sabem marcar ninguém. E se ele inventar um negócio de... Felipe, Matheus, na zaga, pra sacar aquele menino que é do Corinthians. Ou então o David Ricardo. Aí eu digo que ele é louco mesmo. Vai ter a volta do Sal, né? A galera tava com saudade. Enfim, expectativa muito grande desse Ituano e Ceará. E desse jogo que a gente vai olhar também. Do jogo Novo Horizontino contra o time do Mirasol. Então é esse negado, esse 2x2 aí. Não foi bom pro América. A gente ainda vai enfrentar o América, né? Vai enfrentar dois concorrentes direto. O América, o Santos e o América, nessa ordem. E o próprio América vai enfrentar, se eu não tiver enganado, o Esporte e o Ceará. Virei YouTube porque amamos o futebol. Vai, mexicano! Lucas Ribeiro e Messias, ó. Ô, saudade! Sai, Zika!